Você está em décimo e a sua companheira de equipe está em terceiro no grid. Você precisa vencer seu adversário do evento, mas eles não vão facilitar. A CIDADE NO BRASIL Vamos para a segunda volta, você está acompanhando o ritmo. A CIDADE NO BRASIL Terceira volta, bom ritmo, você está no meio do pelotão. A CIDADE NO BRASIL Você já completou duas voltas. A CIDADE NO BRASIL Você está no meio do pelotão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, você venceu o adversário do evento. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.